Senhor Jesus Cristo Bom dia a você irmão que está em comunhão conosco pela internet Que o Senhor dê a vocês um santo dia E que vocês possam junto conosco celebrar o dia do batismo do Senhor Celebrando o batismo do Senhor, ele inaugura o batismo cristão com a ação do Espírito Santo Hoje devemos refletir sobre o nosso batismo Quando Cristo mergulha para nos resgatar e nos coloca na família de Deus Somos filhos amados do Pai e vivemos o nosso batismo que é amar o Pai E nesse amor que hoje nós vamos aqui celebrar esse dia que cada um recebeu De estar na família do Senhor E vamos nesse dia oferecer a nossa vida que nós vimos celebrar Colocando nota, esse é o lugar especial Colocando também a vida dos irmãos que já foram chamadas a eternidade Enedina Monteiro Maia, sétimo dia André Guimarães Deusdete Ferreira Vasconcelos Derivaldo Ferreira Vasconcelos Renato Dantas Mota Moisés Sergipe Dantas Marieta Freita Dantas Anitta Freire Sobral Leodílio Boge de Carvalho Fidelcina Davi Carvalho Domício Silva Teixeira Cremilda Carvalho Leodílio Boge Neto Alberto Marques Carvalho Rogério de Castro Azambuja Nélio Góes Gonçalo Aparecido Pereira Maria do Carmo Silveira Cabral Nilza Lima Flores de Melo Gilberto Artur da Silva Ademário Figueiredo Neiva Geogina Cardoso Neira Cal Neiva Paulo Lucena de Mendonça Paulo Lucena de Mendonça Filho Moisés Caroso Souza Aurelina Parles Caroso Antônio Neiva Virgina Neiva Valmir Cotinho Santos Dois meses E todos nossos falecidos E o de vocês também irmãos Que nos acompanham Recomunham conosco pela internet Vamos colocar os aniversariantes Se você que assiste Está fazendo aniversário Que receba as bênçãos E a proteção de Nossa Senhora Para você e todos os que fazem aniversário A outros nós vamos unir as nossas orações Aniversário de Ana Luísa Galvão Barbosa Iunar Rofizel de Oliveira José Bendoche Alves Carlos Alberto Santos Bittencourt Nildete Passos de Almeida Walter Arimatea Vargas Walter Arimatea Vargas Júnior Nina Oliveira Soares E vamos Maria das Graças Cabral Pereira Vamos colocar também As intenções Por Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Esterro Pela saúde dos enfermos e idosos Visitados pelos ministros Extraordinários Da Sagrada Comunhão Pelo vestibular de Adilice Rosa De Lima dos Santos Pelo trabalho de Cátia Joana Santana de Souza Pela viagem das famílias Lobato e Matos E a ação de graça também Pelo aniversário de Carlos Alberto Santos Bittencourt Essas intenções Nós vamos colocar assim no coração de Maria E vamos colocar também os momentos especiais Da nossa paróquia O Ministério para as Famílias Convida para a noite de oração Pelos filhos Terça-feira dia 15 A 19h30 No Centro Comunitário da Pituba O grupo de oração Fonte de Misericórdia Está vivendo um momento especial Que é o Santo Verão 2013 Todos estão convidados A participar 19h30 No Centro Comunitário Hoje Cupons e notas fiscais Que ajudam a manter os projetos sociais Da nossa paróquia Se você tem Entregue aqui na paróquia Do Centro Comunitário Nós temos também Uma grande mensagem Um momento especial Do Dízimo Aqui com você Que agora o nosso colega Nosso irmão Vai falar Para cada um Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Bom dia Irmão Bom dia Amigos Dizimista Da paróquia Nossa Senhora da Luz Desejamos a todos Um feliz 2013 Sob as bênçãos Do nosso bom Deus E sob a proteção De nossa amada Senhora da Luz Estamos no segundo domingo Do mês de janeiro E é com muita alegria Que rezemos hoje Especialmente Pelos nossos Dizimistas Aqueles que contribuem Com o Dízimo Têm certeza De que com Deus Nada lhe faltará Esta confiança Faz com que Comecemos um ano Firmes No propósito De amparar Os mais necessitados E prover recursos Que facilitem E agilizem A ação evangelizadora Na comunidade Para isso Precisamos Perseverar Na doação Com amor E alegria E na certeza De que o oferecimento Do Dízimo Nos ensina As mais belas Lições De humildade Fé Esperança Temor a Deus De coragem E muito mais Sinta-se convidado A ser dizimista E participar Das graças Que o Senhor Tem para você Que Nossa Senhora Da Luz Ilumine Os seus passos Amém Miguel Como um dos representantes Assim em contar notas Está pedindo aqui Que quem desejar Quem for voluntário Para ajudar Nesse trabalho Procure ele Depois Que tem muitas notas Sem contar Porque está faltando Mão de obra Essas intenções E todos esses momentos Nós vamos colocar Os pés De Nossa Senhora Da Luz Rezando Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Da Luz Rogai por nós Ao Ministério De Música Nós vamos juntar Nossas vozes Para cantar Com alegria Hoje o céu Se abre Para derramar Sobre os corações Toda a graça Do Pai Eu também quero viver Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo 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 Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser Novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser, novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser, novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser, novo homem pelo teu poder renascer Vem, Espírito Santo Com teu poder, tô para o seu fluir em mim Vem, Espírito Santo Com teu poder, tô para o seu fluir em mim Espírito Santo, assim como viesse sobre Jesus Seu batismo, em forma de poma, vossa Senhor Também sobre nós, pairar, como pairava sobre as águas Na criação do mundo Tocar os nossos corações e as nossas vidas Venha encher, Senhor, o nosso coração e o nosso ser Com o teu amor Prepara-nos para participar dessa Santa Eucaristia Serenos, tranquilos, confiantes Sentindo o teu amor, sentindo-nos amados Buscamos também em ti o perdão A renovação do nosso batismo A força que vem de ti Para a nossa semana, para os nossos dias Acolhe, Senhor, por meio do teu Espírito Todos que vieram participar dessa Santa Eucaristia Quem veio de longe, quem veio de perto Quem veio de outras cidades Quem veio daqui Do nosso bairro, de outros bairros Quem participa pela internet Nesse momento Todos tocados pelo mesmo Espírito Que nos envolve Um amor que vem de Deus Vamos cantar Igual que vem da Santíssima Trindade Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Hoje em dia do batismo do Senhor Nós renovamos também o nosso batismo Vamos compreender Por que Jesus Cristo Entra na fila Para ser batizado Junto com as pessoas Junto com o povo Queremos compreender também Por que nós devemos ser batizados E abraçar Esta dádiva de Deus Para a humanidade Nesse momento Nós vamos cantar o hino de louvor Porque na hora da renovação Dos promessas batismais Nós também seremos perdoados Pelos nossos pecados Então entoemos Nosso hino de louvor Glória! Glória! Glória ao chefe. Glória ao chefe. Parque amor. Glória! Glória, 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 glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, eu sou salvador. Glória! 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 Glória ao Espírito! Glória ao Espírito! Glória ao Espírito! Eu sou a luz! Glória! Oh, glória! Glória! Oh, glória! Glória ao Espírito! Glória ao Espírito! Deus eterno e todo-poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, receberá constantemente em vosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém! Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor, eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu Espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmolecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo. Luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cássere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor Graças a Deus Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo Filhos de Deus, tributai ao Senhor Tributai-lhe a glória e o poder Dá-lhe a glória devida ao seu nome Adorai-lhe com o santo ornamento Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo Eis a voz do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imersas Eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo Sua voz no trovão reboando No seu templo os fiéis brandam Glória é o Senhor que domina os dilúvios O Senhor reinará para sempre Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse De fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas Pelo contrário ele aceita a quem teme e pratica a justiça Qualquer que seja a nação a que pertença Deus enviou sua palavra aos israelitas E lhes anunciou a boa nova da paz Por meio de Jesus Cristo Que é o Senhor de todos Vós sabeis o que aconteceu Em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com poder Ele andou por toda a parte Fazendo o bem E curando a todos os que estavam dominados pelo demônio Porque Deus estava com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos surdo de pé? Aleluia 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 Quando estamos unidos Estás entre nós E nos falará da tua vida Aleluia 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 Neste nosso mundo Sentido terá Se tua palavra me levar Aleluia 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 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a nós, Senhor! Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como uma pomba. E do céu veio uma voz. Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor! Vou sentar um instante, irmãos. Hoje, com a festa do batismo de Jesus, se fecha o ciclo do Natal. Até hoje, a igreja está celebrando o Natal. No tempo do Natal, se celebra três festas. O próprio Natal, dia 25, a Epifania do Senhor, dia 6, e hoje, o batismo de Jesus Cristo. E, por meio das três festas, a igreja quer dizer uma única coisa. Jesus Cristo é o Senhor. Então, as três festas, se vocês perceberam, é a manifestação de Jesus como Salvador da humanidade. No Natal, ele se manifesta aos pastores, no seu nascimento, aos pastores, aqueles que estavam ali. Na Epifania, ele se manifesta aos reis do Oriente, que vêm para adorar o Senhor. Então, ele já se manifesta a outros povos. É o Senhor de toda a humanidade. E hoje, no batismo, nessa festa, Jesus já crescido, já grande, ele se manifesta a todos. Anunciando o seu pastoreio, a sua missão de ser caminho, verdade e vida na vida das pessoas. Então, essas três festas dizem que Jesus veio da parte de Deus, o enviado, para a nossa redenção. E a pergunta que fica é, por que Jesus Cristo, se é o enviado, concebido sem pecado, é Deus conosco? Por que Jesus entra na fila para ser batizado com as outras pessoas? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. Muitos teólogos já estudaram sobre essa questão. Mas, por que Jesus, se ele é o Filho de Deus, ele entra na fila? João estava batizando. O povo estava vindo. Eu imagino que tinha fila, né? Para organizar, se era muita gente. Não fala em fila aqui não, gente. A fila é por minha conta. Fila indiana, né? Mas, imaginando-se, não dá para batizar todo mundo de uma vez. Aí, eu fico imaginando. Estava lá João Batista batizando. Segundo, fica claro nos evangelhos, eles eram primos, mas, talvez, não tivessem se conhecido durante a vida. Mas, nesse dia, João estava batizando. E ele batizava para a conversão dos pecados, para a conversão. Então, Jesus Cristo não precisava fazer esse batismo. Mas, e então, de repente, Jesus aparece para receber o batismo. Então, qual é a explicação para este momento da vida de Jesus? Alguns dizem que Jesus quis se solidarizar com a humanidade. Aquela coisa que o líder, quando quer que todos abracem uma ideia, ele é o primeiro a abraçá-la. Então, Jesus teria, para mostrar a importância do batismo, e para dizer que todos, toda a humanidade, a começar dele, Deus humano, precisava ser batizado. Essa é a primeira coisa. Uma segunda linha de interpretação, partindo de um trecho da Carta de São Paulo, onde diz, e essa é uma ideia delicada da gente tratar, mas é importante dizer para a gente compreender o que São Paulo queria dizer quando diz que o filho se tornou maldição para tirar a humanidade da maldade. Isso está na palavra. Quer dizer que Cristo, para nos salvar, Ele se sujou com a nossa humanidade. Ele entrou na nossa humanidade. Não é que Ele tenha se sujado e tornado um pecador. Não. Ele, como se lambuzou com a maldade do mundo para resgatar toda a humanidade do mal. Então, entrar na fila para ser batizado é se misturar, estar com o povo para a salvação desse próprio povo. E tem sentido isso, né? Até quando a gente vai ajudar alguém, se uma pessoa não entra na sua situação mesmo, não se envolve, você não consegue ajudar ninguém. Se você já tiveram essa experiência de ter que ajudar alguém, se você não sofre com a pessoa, se você não entra ali junto, é difícil de acontecer um resgate. Se você fica bonitinho de fora, todo sem querer se sujar, é igual você querer trocar o pneu do seu carro sem querer se sujar com a graxa e com as coisas. Então, quem se compromete? Então, Cristo é esse que entra realmente no íntimo da humanidade para trazer a humanidade para a divindade. e quando nós somos batizados, todos são batizados, tem tudo isso a ver, né? Nós somos batizados para sermos renovados em Cristo, para curarmos o mal que existe dentro de nós. Quando nós somos levados para ser batizados, nós somos consagrados a Deus por meio de Jesus Cristo. Primeira coisa. Depois, o batismo nos coloca dentro do povo de Deus, o povo escolhido. Nós somos membros da igreja que Cristo deixou para a humanidade. E a terceira coisa é que o batismo nos exige de nós que sejamos proclamadores da palavra, da missão, missionários, promotores da justiça, do bem. Então, o batizado deve ter essas dimensões na sua vida. na sua existência. Aqui no Brasil, claro, como é um país católico, tem igreja em todo lugar, é normal ser católico, é normal ser... Ainda é, não sei quem está aqui para o futuro. Mas, ainda temos igrejas em todos os lugares. Mas, quando você vai em algum país, quem já foi em algum país e fez essa experiência de estar num país que não é cristão, e, quando você entra numa igreja, consegue uma igreja católica, você sente que está na sua casa. Sente o valor do seu batismo. Você entende que você faz parte de uma grande família, de um povo. Então, queridos irmãos, para concluir, eu deixo com vocês esse versículo do profeta Isaías, que diz uma característica de Jesus maravilhosa. O profeta Isaías, no seu 42, quando diz algo do Messias, diz, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fomega. Olha o que Jesus Cristo é para nós. É aquele que espera até o último instante de cada ser humano. Não apaga um pavio que ainda fomega. Imagina um pavio fomegando, mas ainda tem chance de se reacender. É assim Jesus Cristo para com todos nós. Jesus Cristo, Ele acredita em você. Ele acredita na humanidade. Quando a gente acha que um caso é perdido, quando a gente acha que alguém não tem mais jeito, mas para Cristo, Ele tem esperança. Ele não quebra uma cana rachada. Se uma cana está rachada, Ele espera que se regenere, que se refasse. Se um pavio ainda tem algo, ainda de chama, Jesus Cristo espera até o último instante e se reacenda. Então, vamos orar por toda a humanidade, pedir por todas as pessoas, pedir por aqueles que vivem sim na escuridão, porque não tiveram a oportunidade de conhecer a luz. Aqueles que nós conhecemos, que precisam ser tocado pela luz de Jesus, para se renovar, para voltar o seu coração para Deus, para perceber que tem um Deus que nos ama e nos espera, que está sempre a nos esperar, e que vale a pena estar ao seu lado. É Jesus, nosso Senhor, que caminha conosco. O Senhor, da paz e da graça, possa nos abençoar, abençoar a nossa família. Batiza-me, Batiza-me, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Você é batizado, batizada, agora é convidado, convidada a renovar as suas promessas batismais, para ficar de pé, e todos nós seremos agora incluídos nesta grande renovação do nosso batismo, da nossa consagração. Você que foi batizado quando era criança, agora tem a chance de, diante de Deus, com a sua própria liberdade, dizer, eu aceito, creio no meu batismo, na minha consagração. e quero continuar firme nesse propósito. Vamos abençoar a água e depois, esse é o momento também de suplicarmos o perdão dos pecados. Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos a Deus a bênção desta água, símbolo da purificação batismal. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença, estilada do inimigo, ela nos recorda também nosso batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, façamos comunitariamente a confirmação das promessas do batismo. Irmãos e irmãs, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado, renunciais ao pecado, para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós, renunciais ao pecado, para seguir Jesus Cristo. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, renuncio. Credes em Deus Pai e Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, creio. Credes em Jesus Cristo e o único Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos na vida eterna, creio. O Deus do Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Enquanto nós vamos ser aspergidos e cantando em oração os tempos que estão perdendo dos nossos pecados. eu te peço desta água que tu tens és água viva meu Senhor tenho sede tenho fome de amor e aprendi que o mestre a fonte de onde vem vem de Deus e está em Deus também é Deus e Deus contigo faz um só eu porém que vim da terra em volta ao pó quero viver eternamente ao lado teu és água viva és vida nova e todo dia me batizas outra vez me fazes renascer me fazes reviver eu quero a água desta fonte de onde vens eu te peço desta água que tu tens és água viva meu Senhor tenho sede tenho fome de amor e acredito nesta fonte de onde vens vem de Deus e está em Deus também és Deus e Deus contigo faz um só e porém que vim da terra e volta ao pó quero viver eternamente ao lado teu és água viva reis vida nova e todo dia me batizas outra vez me fazes renascer me fazes reviver eu quero a água desta fonte de onde vens eu te peço desta água que tu tens és água viva meu Senhor tenho sede tenho fome de amor e acredito nesta fonte de onde vens vem de Deus e estás em Deus também é Deus e Deus contigo faz um só e porém que vim da terra e volta ao pó quero viver eternamente ao lado teu és água viva e todo dia me batizas outra vez me fazes renascer me fazes reviver eu quero a água desta fonte de onde vens a água viva és água viva é vida nova e todo dia me batizas outra vez me fazes renascer me fazes reviver eu quero a água desta fonte de onde vens eu te peço eu te peço desta água que tu tens és água viva meu Senhor tenho sede tenho fome de amor e acredito nesta fonte de onde vens vem de Deus está em Deus também é Deus e Deus contigo faz um só e porém que vim da terra e volta ao pó quero viver eternamente ao lado teu és água viva és vida nova e todo dia me batizas outra vez me fazes renascer me fazes reviver eu quero a água desta fonte de onde vens sinta-se renovado restaurado no Espírito Santo nessa festa de batismo fortalecido batismo é isso é a nossa força é a força que nos conduz que nos coloca para frente quando nós renovamos então as energias se renovam a nossa convicção no Cristo ressuscitado recordando recordando o batismo de Deus de Deus tem de compaixão de todos os que vos procuram de coração sincero vos pedimos confinado Senhor no vosso Espírito Cristo Filho de Deus abre nas águas nas águas do batismo os olhos daqueles que ainda não têm fé vos pedimos confinado Senhor no vosso Espírito Cristo salvador da humanidade fazei que todos vos conheçam e alcancem a vida eterna vos pedimos confinado Senhor no vosso Espírito Cristo nossa esperança recebei do vosso reino os nossos irmãos e irmãs falecidos vos pedimos confinado Senhor no vosso Espírito pedimos por todos os desimistas seus familiares e da nossa comunidade que possam encontrar em seus lares sempre a paz a harmonia e a prosperidade rezemos confinado Senhor no vosso Espírito Senhor nosso Deus reavivai em nós pelo Espírito Santo Dom e Alegria do Batismo para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos e filhas por Cristo nosso Senhor Amém sentado em oração para nossa nossa ofertão Toma Jesus a minha mão Toma Jesus a minha vida com todo amor eu vim entregar Toma Jesus meu coração Toma Jesus meu coração pois só te desejo amar Toma Jesus meu sentimento tudo de bom desejo te dar Manda Manda teu Espírito Jesus vem inflamar meu coração com teu amor quero quero da água e do Espírito nascer nova pessoa no Senhor Toma Jesus a minha mão quero contigo caminhar Toma Jesus a minha vida com todo amor eu vim entregar Toma Jesus meu coração pois só te desejo amar Toma Jesus meu sentimento tudo de bom desejo desejo te dar Manda teu Espírito Jesus é o sol de pé vem inflamar meu coração vem inflamar meu coração com teu amor quero da água ao teu Espírito nascer nova pessoa nova pessoa do Senhor agora irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de todas recebeu recebeu ó Pai as oferendas que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso filho para que se torne o sacrifício do Cordeiro que lavou em sua misericórdia os pecados do mundo por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco orações ao alto temos graças ao Senhor nosso Deus na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso hoje nas águas do Rio Jordão revelais o novo batismo com sinais admiráveis pela voz descida do céu ensinais que vosso verbo habita entre os seres humanos e pelo Espírito Santo aparecendo em forma de pomba fazeis saber que o vosso servo Jesus Cristo foi ungido com óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres por essa razão hoje e sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz Santo Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo ao Senhor já vem Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo ao Senhor já vem o céu e a terra nos portam ao glorioso Hosana Hosana nas alturas bendito o que vem em nome do Senhor Hosana Hosana nas alturas Hosana 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 nas alturas Hosana 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 Na verdade Vós sois Santo a Deus do Universo e tudo o que criaste proclamo o vosso louvor porque por Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso e pela força do Espírito Santo das vidas e santidades a todas as coisas e não cessai de reunir o vosso povo para que vos oferecem toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito de Caio reunir o vosso por isso nós o suplicamos santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso que nos mandou celebrar este mistério na noite em que ia ser entregue ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comerei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé abençoe 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 a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando agora ó Pai a memória do vosso Filho da sua paixão que nos salva da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu e enquanto esperamos a sua nova vinda nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade olhai com bondade a oferenda da vossa igreja reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo o só corpo e o só Espírito que ele faz de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos a Virgem Maria Mãe de Deus os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença e agora nós vos suplicamos ó Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Bento o nosso bispo Murilo com os bispos do mundo inteiro o clero e todo o povo que conquistaste aceitai ó Pai as preces da vossa família que está aqui na vossa presença reuni em vós Pai de misericórdia todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro acolhei com bondade agir no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida colocamos na presença de Deus nossos irmãos falecidos que nós dominamos no início desta celebração René Dina Monteiro Maia no seu sétimo dia esteve presente conosco nesta missa todos aqueles que nominamos no início da missa estão na nossa coração na nossa lista e todos os que morreram na vossa amizade unidos a eles esperamos também nós saciados eternamente na vossa glória por Cristo Senhor nosso por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso a unidade do Espírito Santo da honra e toda a glória agora e para sempre amém então viemos aqui para orar para rezar e orar é se entregar inteiramente a Deus se abandonar confiando confiar é saber que Deus que nos criou é o mesmo que nos guia por isso cantando vamos manifestar toda a nossa confiança nosso amor nossa esperança em Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome e vem e vem a nós o teu reino e seja feita a tua vontade Pai Pai meu Pai do céu meu Pai do céu eu quase me esqueci me esqueci que o teu amor leva por mim leva por mim e seja feita assim o alimento deste dia e perdoar da luz agora e sim e perdoar e perdoar nossas defesas de um modo maior e perdoar e perdoar e perdoar e perdoar e perdoar meu Pai do céu meu Pai do céu eu quase me esqueci me esqueci que o teu amor que o teu amor vela por mim vela por mim e seja feita assim e não nos deixeis cair em tentação mas em praios de todo o céu Laiá 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 Pai nosso que estáis nos céus santos e caros seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o bom nosso de cada dia nos vai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o mesmo poder e a glória assim Senhor Jesus Cristo que certes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu irmãos e irmãs saudáveis uns aos outros em Cristo Jesus Aperte a minha mão irmão quero te dar a paz o meu Senhor me dê um abraço forte bem mais forte do que forte um gesto de amor a paz do Senhor quero te dar meu irmão com toda alegria que existe o meu coração o meu coração a paz do Senhor a paz do Senhor a paz do Senhor quero te dar meu irmão com toda alegria com toda alegria que existe no meu coração eu cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de verdade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de verdade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz eu eu sou a luz do mundo de Jesus quem me segue jamais andará nas trevas mas terá a luz da vida eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a mesa está posta o banquete está servido é Jesus Cristo o nosso alimento sentados em oração entre em comunhão com Deus quando os ministros estiverem já nos seus lugares levantam para comungar mas por enquanto sinta a presença de Deus e entre em diálogo com Ele vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai guiarei os passos teus e de um partir e de seguir sim eu irei saberei e saberei como chegar ao fim de onde vim aonde vim aonde vim aonde vim aonde vim aonde vim aonde vim vem 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 eu te direi o que ainda estás a procurar a verdade é como um sol invadirá meu coração sim eu irei sim eu irei aprenderei minha razão de ser eu creio em ti que cresce em mim e a tua luz e a tua luz verei a luz vida participar viverás em mim aqui viver em mim é bem maior sim eu irei e viverei a vida inteira viver assim com a eternidade é na verdade o amor vivindo sempre em nós lalaiá 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 vem vem que a terra espera quem possa e queira realizar com o amor a construção de um mundo novo muito melhor sim eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos irmãos iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz lalaiá 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 a paz lalaiá 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 tão simples assim tão fácil assim tão fácil assim aceite e prove desta graça O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma Milagre é sim, não há quem faça O corpo quer a pão, o sangue quer a vinho Pra eternidade é o caminho Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem Só os filhos o consome, pão pra alma que tem fome Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida E a família se nutrida, seja um dia reunida lá no céu Trigo esmagado, Cristo imolado Um que perece, outro que permanece Para nossa salvação Ó Senhor da unidade Tirar de nós a ofendade Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem Só os filhos o consome, pão pra alma que tem fome Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida Que a família se nutrida, seja um dia reunida Seja um dia reunida lá no céu Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem E o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem Que a família se nutrida, seja um dia reunida lá no céu Um momento de louvor, agradecimento De parada De reconhecer quantas maravilhas nós temos Apesar de os pesares Deus está conosco Você veio aqui para se fortalecer na fé Você que se sentia Fragilizado, fragilizada por algum momento, situação Algum acontecimento Aceite a força de Deus Sua família precisa de você forte Seus filhos precisam de você forte Seus pais precisam de você forte E o Espírito Santo de Deus é a nossa força Obrigado Senhor por esta manhã de oração Obrigado por que nos trouxesse aqui Para na tua presença cantar louvores Bem dizer em seu santo nome Porque só a ti os nossos joelhos devem se dobrar Te adoramos e bem dizemos Senhor Porque és o Criador do céu e da terra Enviaste o vosso Filho para nos salvar E o Espírito Santo para nos santificar Obrigado Senhor Jesus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida a seus problemas Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele é autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos Oh, 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 oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Quer fazer Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Bom, sabemos disso Que Cristo sempre nos quer sorrindo E está sempre conosco E nós temos toda a capacidade interior De superação Mas também isso de alegria Alegria que nos faz ter esperança todos os dias Oremos Nutridos pelo vosso sacramento Daí-nos ao Pai A graça de ouvir fielmente O vosso Filho amado Para que chamados filhos de Deus Nós os sejamos de fato Por Cristo nosso Senhor Amém Obrigado a todos Que trouxeram os alimentos Hoje é o segundo domingo Do mês O mês É o domingo do quilo Agradecemos sempre A generosidade de todos Muitos que não trazem no domingo Mas durante a semana também Passam na igreja E deixam a sua oferta A gente agradece também A festa da Padroeira está se aproximando Dia 24 ao primeiro dia de novena O dia da nossa Padroeira Vocês sabem É 2 de Fevereiro O dia da Mãe de Jesus A Mãe da Humanidade É 2 de Fevereiro Mãe da Luz Então abracem essa festa Marquem na agenda de vocês Os dias de novena Participe da preparação para a festa Dia 24 Então vai até o dia 1º Cada dia 19 e 30 Teremos missa aqui Com pregadores diferentes O primeiro dia Vem Dom Gilson Para abrir a nossa novembra Teremos a caminhada Paz e Luz Caminhada aqui pelas ruas Com o trio elétrico Esse ano vai ser dia 27 Um domingo à tarde Com a presença de Tony Allison E você já pode levar o CD de Tony Allison Que está muito bom mesmo Felipe deve conhecer já Algumas músicas de Tony Allison Próximo domingo já pode cantar Alguma coisa dele Mas para ouvir no carro Para evangelizar Para dar de presente O CD está maravilhoso 20 reais E já passa a conhecer A atração que vamos ter Na nossa caminhada Ele vai estar Conosco no trio elétrico Cantando para a gente Da canção nova Tony Allison Teremos também Oração pelos filhos Na terça-feira Já avisamos Dia 15 19 e 30 No centro comunitário Se tem adolescentes Que querem ser coroinha Nós estamos com as inscrições abertas Se você conhece Adolescente Que já fizeram a primeira comunhão Crianças Que fizeram a primeira comunhão Pode nos procurar Porque precisamos De coroinha Para ajudar Nas celebrações Pode procurar também Os meninos Aqui Para dar maiores informações Sobre isso Nós estamos pedindo A colaboração de todos Para as flores Para a novena E a festa De Nossa Senhora da Luz Você quer dar a sua oferta Pode me procurar pessoalmente Ou tem uma caixinha lá atrás Deposita na caixinha Lá Que vai ser muito bem-vinda A essa colaboração Porque queremos flores Todos os dias De novena Para homenagear A nossa mãe A mãe da luz Em novembro Teremos uma excursão Para a Terra Santa Estamos preparando Então se você tem desejo Conhece alguém Que quer ir comigo A Terra Santa Saímos 12 de fevereiro Também nos Perdão De novembro 12 de De novembro De novembro De novembro A gente sai Para essa excursão Mas é bom se preparar Desde agora Para ir na viagem Quem nos acompanha Pela internet O nosso abraço Também Muito bom ter A sua audiência Eu recebo sempre Mensagem De pessoas Ah Padre Eu estou acompanhando Conheço pessoas Que assistem primeiro Na internet Depois vêm aqui Para participar Da missa Então realmente É muito bom Esse meio De comunicação Que nos une A todos Se você está longe Também Não quer Ficar sem a missa Aí pega o site Qual é a página NossaSenhoradaLuz.org E aí assiste Vamos receber a benção De Deus Tem alguém de aniversário Hoje Ou durante a semana Que veio celebrar aqui Levante a mão Aniversariante Tem aniversariante Então recebe a benção Aqui de perto Tem pessoas de outras cidades Passando por Salvador Levante a mão Pessoas de outras cidades Passando por aqui Tem Vocês são de onde? Jacobina Manaus Maravilha De onde? Jacobina também Rio Grande do Sul De longe Maravilha Do Recife Então E aí? De Argentina Bem-vindos aqui Entre nós outros Para participar Desta missa Aqui em Argentina Também está Matias Que é de Argentina Ah, seu hijo Ah, seu hijo Ah, tu és Ah, eres la madre De Matias Muy bien Ah, que bom Então Vamos, olha aí Quanto aniversário Vamos cantar Que Jesus abençoe Ah, ok Maravilha Parabéns Parabéns Para você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Dessa data querida Que Jesus Que Jesus te abençoe E te dê E te dê Longa vida Tá bom Vamos abençoar Um instante Vamos receber a benção então Para a nossa semana Para o nosso trabalho Que esta benção Chegue no seu coração No seu lar Acompanhe você Todos os dias Que o céu se abra Como se abriu Para manifestar o Espírito Santo Também se abra Para nos abençoar Nesse momento O Senhor esteja convosco Amém Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Eu amo o Espírito Sobre todos nós